Fala galera, professor Vitor aqui com uma notícia super 10 para você que estava aguardando o concurso de oficial do bombeiro. Primeira coisa bombástica, está sem limite de idade, ou seja, você tem 30, 40, 50 anos, você pode fazer o concurso. E aí, presta bastante atenção porque as inscrições vão até o dia 6 de outubro e você tem até o dia 7 para pagar a taxa que é R$ 94,50. E olha aqui, se você está no cadastro único, você consegue isenção da taxa, então fica atento. E um detalhe, todas as etapas ocorrerão na cidade do Rio de Janeiro, então se você mora em outro estado, vai ter que vir para cá para poder fazer a prova. A prova será no dia 27 de novembro e vai ter aí português, matemática, física, química, biologia, geografia, sociologia. Galera, é igual o vestibular, tem que estudar todas as matérias do ensino médio, valeu? Vai cair de tudo. Então, galera, pega a pochila, pega a aula, segue lá no meu canal, no YouTube, professor Vitor Araújo, que tem aula de todas as matérias e de todos os conteúdos que vão cair nessa prova. Valeu, galera? E já já eu vou terminar com a parte prática e técnica, que é o teste físico. O TAF vai ser nos dias 3, 4, 9 e 10 de janeiro. 2.400 metros em 12 minutos, 100 metros de natação em 2 minutos e 30 segundos, 3 repetições na barra. E presta bastante atenção, 35 abdominais. Detalhe, quando você começar a estudar lá no curso de formação de oficiais, o salário fica em torno de 3.800 reais. Então, vale muito a pena. Você que sonha em ser militar, cara, essa é uma oportunidade gigante por causa da idade. Então, pô, você que tem 30, 35, que fica triste, que queria ser militar e não é, essa é a sua grande oportunidade de ser um oficial bombeiro do Rio de Janeiro.